Música O sonho lá quando o moleque era ter também uma casa na beira do rio que nem meus pais Fui estudar, trabalhei fora, meu irmão também E aí nós tínhamos uma casa em Alterra do Chão, meu irmão comprou uma aqui no Pajussara E eu também estava com vontade de ter uma na beira do Tapajós Foi quando chegaram e me ofereceram um terreno aqui no Carapanari E quando eu vim ver eu disse, queria só apenas 10 metros por 30, um lote Mas quando eu entrei no terreno, subi no morro e tive uma vista maravilhosa Eu disse, estou todo endividado Foi o carro, foi o apartamento, foi um talão de cheque, muita coragem Poupança, mas comprei E aí comecei a realizar um sonho Neste vídeo você vai conhecer o melhor restaurante da região norte do Brasil Casa do Saulo em Santarém E de sonhos, alguns sonhos de Saulo Jennings Antes eu convido você a se inscrever no canal Que você aperte o sininho Para receber as nossas atualizações Lembrando sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia E também a gastronomia Nós estamos aqui hoje no Considerado, já escolhido, o melhor restaurante Da região norte, a Casa do Saulo E tem muita coisa que as pessoas precisam saber Às vezes ainda não conhece ainda Primeiro que está inserida num lugar bastante exótico Cheio de Amazônia no seu entorno Verretação aqui fabulosa, algo espetacular Mas que começou de maneira muito simplória, bem simplesinha Através do sonho do Saulo Jennings A cor começou a tomar rumo E é sobre isso, sobre sonhos Que a gente vai falar sobre a Casa do Saulo São sonhos E esses sonhos são... A gente pode começar com uma historinha Sou filho de Santarém E... Quatro irmãos E com aquela dificuldade toda Nossos pais mandavam a gente para a capital para estudar Esse era um sonho também a ser realizado Era ir estudar, buscar conhecimento fora Mas trazer alguma coisa para a nossa cidade E sempre isso foi desde o início Eu e meus irmãos E meu pai também Sempre lutou pela cidade Sempre preservou Foi um dos primeiros velejadores Meu pai foi um dos primeiros pescadores da Pneia Uma pesca consciente Onde você escolhe o Tucunaré E eu via ele também fazer o Tucunaré Não só pescar como fazer E um dos sonhos era dizer Um dia eu vou cozinhar igual meu pai E uma das primeiras coisas quando a gente voltou A nossa preocupação foi Com o nosso maior patrimônio da cidade São as belezas naturais Eu, meu pai, meus irmãos Enveredamos em querer proteger Em brigar, em lutar pela sua proteção Em valorizar E começar a mostrar para amigos Isso no boca a boca Ligando para um velejador Ligando para um pescador Ligando para um amigo Para vir visitar a nossa cidade Independente Não tinha nada a ver Com o que eu faço hoje Mas a gente já tinha Esse orgulho de receber Então quando eu estava Ainda numa multinacional Que eu comprei um terreninho aqui De frente Margens para o rio Tapajós Que foi outro sonho Porque eu nasci E fui criado Numa casa Nas margens do rio Tapajós Na rua do Imperador Onde nós éramos Próximas famílias de Santaré Ali já moravam Quase todas ali na beira do rio E nasci e fui criado Dando o tibum na água Nadando Pescando Tomando banho Pegando reboque de barco Coisa de moleque Então meu sonho Quando eu estudasse Começasse a ganhar meu dinheiro Era ter também um terreno na praia Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde todos foram convidados. Na Memorial da América Latina. Um espaço lindo. Uma festa muito bonita. Com mais de duas mil pessoas. Para serem acompanhando esse evento. Onde estavam os chefes de renome. Que estão aí. Também na mídia. E tivemos a grata surpresa. Nesse momento. Entre os cinco citados. Do norte do país. E fomos eleitos o melhor. Do norte do país. Então. No momento. Obviamente. Veio. Uma gratidão imensa. Do prêmio. Ao meu pai. Que me ensinou muita coisa. E dar de presente para a minha cidade. Porque. Logo nos dois dias seguintes. Ali. Quatro dias depois. 22 de junho. Seria o aniversário da minha cidade. E eu disse. Eu não poderia dar melhor presente. Para a minha cidade. Data super expressiva. Mas vamos agora. Melhor restaurante. Da região norte. Banzeiro de Manaus. Casa do Salmo. Alter do Chão. Manjá das Garças. Belém. Remanso do Bosque. Belém. E remanso do Peixe. Belém. E o melhor restaurante. Do Brasil. Representando. A região norte é. Casa do Salmo. Valeu. O melhor restaurante. Tá bom. Bom. E para não falar muito. Se estender muito. Eu queria convidar vocês para comer. Vou fazer um prato para vocês. Eu vou criar um prato agora. Tá certo? Vamos me acompanhar? Vamos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tem certeza, mano? Quer saber o segredo? Tá bom, eu vou te contar o segredo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal